E aí, eu sou o Lins, e bem-vindo de volta a Scarface. Vamos continuar aqui hoje a nossa gameplay. E bom, já voltei aqui tranquilo, porque já temos uma gangue ali. Eu nem peguei o dinheiro ainda, mas já tem a carga ali. Mas, já iniciei o vídeo aqui antes de fazer essa entrega. Simplesmente por causa daquela gangue ali, que ela é a última. Então... Vamos tentar... Já fazer ela, porque aí já livra... De todas as gangues por aqui. E isso é muito bom. E muito necessário. Vamos já cortar esse caminho bom aqui, brabo. Aí, ó, relaxado. Esteja aqui, gangue desgraçada, isso. Isso aí. Atira no cara, filho! Mula! Tá, essa gangue aqui foi tranquilana. Isso. Acabou. Gangue foi executada. 41 mil de recompensa. Maravilhoso. Nada mal, nada mal. Entra aí, filho. Já temos ali 80 mil. Não, não abriu nenhuma outra mulherzinha, nada de upgrades, não. Não é uma pena. Tá, vamos lá fazer essa entrega. Essa distribuição. É bem que eu tinha que passar também no... Ah, tanto faz. 80 mil, né? É troco de pinga. Pra gente agora. Tem que fazer essa distribuição. Eu não vou mostrar, não, tá? Eu só tô avisando que eu vou fazer, mas... Tem necessidade de mostrar, não, porque... Praticamente igual a todas as outras. Ainda mais que só tem esses dois lugares ainda. Então, é tranquilo. Vou fazer e já voltamos. É, tá bom. E prontinho, a entrega já foi feita. A distribuição, no caso. Mais 14 milhões. Quase 15 milhões. Só numa entrega. De 30 quilos. Agora, vamos pra lá. Não sei se vai dar pra chamar limusine aqui. Ah, deu. Maravilha. Já vão voltar lá e continuar. Tomar os negócios lá. Tá... Ah, pode ser aqui mesmo. Tá tranquilo. Tá tranquilo, tá tranquilo. Agora eu vou querer também um... Pega o... Pega o... Puma mesmo. Puma é tranquilo. Puminha, pra ficar chique. Agora é o quê? Business. Isso aqui agora. Tranquilo. Tem entregado essa... Essa parada lá no... Lá na boate, velho. Esqueci mesmo dessa merda. É, mas tá bom. 800 gramas. Tá... O que que é isso aqui? Não sei. Vamos ver. Você sabe, eu estou procurando um hotel para adicionar a minha coleção. Você tem esse lugar para vender? Quanto? Muito obrigado. Eu pego isso de suas mãos. Você vai continuar trabalhando para mim e o Império Montana. Se esse f***ing aluno não tivesse dinheiro de nós, você não estaria vendendo o lugar. Mas, como é que é, nós não temos uma escolha. O f***er vai continuar fazendo isso também. Você é sério sobre comprar o hotel? Eu sugiro que você faça algo sobre o Sr. Big Shot F***nut primeiro. Por que que nunca é fácil, né, velho? Por que que nunca é só... Vim e comprar o bagulho e já era, né, cara? Sempre tem que ter uma treta. F***, velho. Miséria, rapaz. Isso aí... É uma desgrama. Deixa eu ver onde está o bagulho. Dá pra vir por aqui. Não dá, dá. Eu acho que minha vida não está cheia, não. Tomara que 15 milhões dá pra comprar os últimos. Seu f***er caro, eu sou f***er. Aí vai me arrebentar. Tem um barco aqui, né? Eu espero que tenha. Tem. Maravilha. Ah, mano. Mentira, mentira. Ah, que isso, velho. Não tinha ninguém ali, cara. Não é possível, cara. Pô, não tinha marcação nenhuma no mapa, velho. Não tinha ninguém. Eu ainda olhei, cara. Cadê o cara daqui, velho? Meu Deus do céu, cara. Ah, mano. É bug atrás de bug, cara. Vou te contar. Dá tristeza, sinceramente, cara. Sinceramente. Deixa eu olhar no outro pra ver se desbuga esse, velho. Porque não é possível, cara. Ah, ele não passa aqui. Ele não passa. Que merda. Fui roubado na cara dura. Um monte aí. Bagulho ainda buga ainda. Tomara que não bugue de tudo, né? Porque se bugar de tudo, aí... Vai dar merda. Onde é, aqui? Acho que é. Você. Esse lugar eu nunca gostei. Meu amigo Angel foi morto aqui. Eu pedi para ele para fazer esse lugar especial, sabe? Eu quero comprar ela de você. Você sabe, eu estou procurando vender o Sunray por anos. Mas até a sua reputação diminui, é worth nada. Eu não posso parar de evitar os alunos de usar para o negócio. Parece que alguém está morto aqui toda semana. E tem um alunos aqui agora que parece extremamente inestável. Tá, vou ter que achar o traficante lá em cima. Vou ensinar a lição para ele que... Vai entender que isso aqui não é bagunça, não. Nada que me enxerga o meu alunos tão rápido como alguém tentando me assustar. Ei, como é? Você vai estar lá todo dia? Quem é o seu pai? Você vai ficar mais alto ou o que? Fica fácil, rapaz, hein? Você está acostumado? Você se carrega? Você está acostumado? Você mantém vaselina de seus pés, ok? Você está acostumado? Você não está acostumado, você, irmão? Eu me cuidado com a mim. Você sabe. Se você entrar para o meu alunos. Me diz que você estáalahado. Não tuve tira comigo, ok? Você não quer tira comigo, eu te disse. E você me xungiu, eu te cobertura comigo. E você me cruzou você? Você é censura em sua própria casa, cara. Esse é um ponto de vista. Você matou. Eu fico seu coração. Eu tento de ter sua força. Mas eu não quero a sua força, viu? Porque você, rapaz, é uma p****. Então, corre, corre, e você nunca, 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 olha aquilo! Surpresa, p****s! Ah, entendi, ele pegou um rato e eu tenho que ir atrás dele com essa merda aqui. Vai dar certo, confia! Sai, véi! Não vai ter como pegar esse cara não, véi! Não vai mesmo! A hora que ele pegar o testado ali, acabou! Ainda bem que eu tenho um fuzil brabo aqui, véi! Se eu chegar perto dele, eu consigo rasgar. O negócio é chegar perto, né, véi? O maluco tá 270 e aumentando, não tem condição não, véi! Ai, meu Deus, cara! Não sei que ele vai parar em algum lugar, véi! Aí tem como! Ah, que bom, né? Porque aí ele abandona o rato e pega um helicóptero. Vai da frente, miséria! Ainda bem que essa arma aqui é forte pra desgraça. Ainda bem que essa arma aqui é forte pra desgraça. Pronto! Ai! É isso aí, não cai não. Agora tem que voltar. Calma! Calma! Ui! Quase na água! Tá, agora é voltar até lá. Ah, meu Deus do céu! Tá, vou chamar um... Se puder chamar um carro, vou chamar limusine, véi! Eu já volto lá rápido! Ah, eu não posso chamar limusine, ô meu Deus do céu! Tá, tá. Eu chamo o rato, véi! Pronto! Aqui ela está! Vou voltar até lá, porque não tem jeito. Bora, filho! É, demorou, mas chegamos. Aqui não é? Não é aqui. Demorou, mas aqui estamos de volta. Ah, o Jimmy não estará voltando em breve, sabe? Ele foi em uma vacação permanente. Vê-me esse lugar e eu vou fazer um nome para ele de novo, ok? Não há mais problemas. Parece ótimo para mim, Sr. Montana. O Sunray é todo seu. Meu Deus do céu, cara! O outro também deve ter a base desse preço aí. Ainda bem que eu não gastei esse dinheiro, velho. Ainda pensei em comprar alguma coisa, mas eu falei, não, melhor não. Ah, vende essa droga aqui mesmo, isso? Vende-se. Isso é o seu dinheiro, Tony. Fica com a cabeça com não, que isso é besteira. Vem, filho. Vem que a gente tem que ir ali. Ai, meu Deus do céu, velho. Sai, poste! Que merda! Ah, mano. Não quero confusão não, filho. Só sai da frente. Só quero conseguir fazer a missãozinha aqui na boa. Relaxado. Ah, ele está aqui de novo. Não, corta o seu. Não, corta o seu. Já vi, já vi. Não, não. Não vale a pena. E agora o quê? Agora é na base do cheat, filho. Vou chegar lá. Esse cara tenta me roubar de novo. É cheat nele. Acabou. Não, não vou... Não vou ficar perdendo tempo, não, cara. Foi igual a missão do barco. Do nada o bagulho... Desandou e me roubou. Ele que vai a merda. Não tem trouxa aqui não, cara. Esse é aí? Já... Já me dá meu fuzil. Pronto! Pronto! É tipo uma junca a século. É me lembra como eu me dito a seguir. É tipo uma junca! E aí eles ali, ó. E aí, filho. Aqui é bala. Ó, não tem ninguém. Se eu virar aqui e tiver nego, aí eu vou ficar balado. Ah, acho bom mesmo. Hum, esse aqui é o... Ah, mano, ah, mano, olha isso, cara. Isso me irrita! Nada disso, nada disso. Pronto. Não, 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 não. Vou dar uma merda vocês todos. Não tem atalho nesse aqui, não. Não, não tem atalho, não, não tem, não. Não, não tem, não. Vou ficar passando raiva com... Com um cornice, não, pô. Isso aí. Do nada do airbarco me trava, quase distra... Não, 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 não. Já foi tempo que eu ia ficar repetindo missão sem parar, pô. Já foi tempo. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Eu esqueci. Eu sempre esqueço das músicas, velho. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É tristeza. Vai, filho. Problema soltado, cara. Você pode pegar esses churras na árvore. Ah, muito bom, Sr. Montana. O hotel vai prosperar sob seu controle. Isso. Sai da frente jovem, sai da frente. Cão. Temos todos os negócios daqui. E agora? Agora a gente tem que aumentar o turf. Tá certo. A gente tem que matar as gangues e tal. É, eu tinha esquecido disso. Tem que ficar matando gangues pra aumentar o meu controle dessa área. Tem gangue aqui? Tem. É, já vamos passar o aço neles. Não guarda esses caras de motocert. Esses caras de motocert bater é uma só, tá? Então fica ligado, não deixei chegar perto de vocês, não. É, o aviso serve pra quem for jogar o jogo, né? Se não for jogar o jogo, então é irrelevante. Realmente. Não, quer saber? Usa especial, certo? Isso. Mata rápido. É, isso. Rapidamente. Calma aqui. Agora deu. Vai não, vai não. Vai não. Vai aonde? Vai não. Não vai, vai ficar aqui com nós. Nossa, 15 mil. Deve ser uma gangue braba isso aqui, velho. Falta 10 gangues. Ah, aqui tem pouca gangue. É, 600 pila, velho. Aqui tem pouca gangue. Então é maravilhoso. Prontinho. Aproveitar, velho, que eu vou ter que caçar as gangues mesmo. Então vamos ver o que dá pra nós comprar aqui com esse dinheiro que a gente tem. Já tá tudo liberado mesmo? 8 milhão. Aqueles carros aqui que ele tem uma metralhadora em cima, velho. É, esse aqui também deve dar bastante coisa. Olha lá. Esse daqui é bem rápido, mas tem quase nada de armadura. Albatroz. Stampede. Tá, vamos comprar o Albatroz. 250 mil. Deixa eu ver esse aqui. 150. É. De barco. Tem algum barco bom aí? Não. Tem esse yacht aqui de 4 milhão. Decoração. Tem o tigre de ouro aqui de 3 milhão. Vamos comprar ele. 2 milhão e meio. Nossa, muito bom. Ó, quase hein. É, vou fazer mais umas entregas, mais umas missão. Caçar mais umas gangues. Talvez até zerar as gangues aqui de uma vez. Então, vou ver o que que eu faço aqui, velho. Então, vamos deixar um vídeo por aqui. No próximo a gente continua. Então, muito obrigado por terem assistido aqui. Se tiver gostado, deixa um like. Deixa um comentário falando que tá achando respeito. Até a próxima. Valeu e falou. Tchau. Tchau. Tchau.